E aí, gente! Tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo, galera! Bem-vindos a Roblox! E estamos aqui hoje jogando um jogo chamado Armas de Solitário, ou em inglês, Arms of Solitaire. E vocês já podem estar percebendo que esse jogo se parece com um outro jogo que eu já trouxe aqui no canal muito tempo atrás, que é o Ace of Spades. Esse jogo é basicamente um Ace of Spades dentro do Roblox. E pra você que nunca jogou Ace of Spades, esse é um jogo onde você tem três tipos de armas, basicamente. Um rifle, uma metralhadora, uma doze. Você pode escolher um dos dois times, verde ou azul, e você entra na batalha. E esse jogo é todo de quadradinho, como se fosse um Minecraft da vida. E além de você ter essas armas simples pra atacar os seus inimigos, você pode construir. E como vocês podem ver, tem física o jogo. As coisas têm que ter um suporte. E olha só a ioga avançadíssima que a gente tá vendo dentro desse jogo. Esse é um dos poucos jogos que tem ioga tão avançada quanto essa aqui. Olha que incrível! E o jogo tá muito parecido com o jogo original. Que o original mesmo dele meio que não existe mais. Depois virou um outro Ace of Spades da Steam, que é totalmente diferente. Mas... Oh, louco, hein? Ai, meu Deus. Ai, tô na minha missão! Mas existe também o Open Space, que é de graça, que você pode baixar. Caraca, tá... Meu, já tô no meio da batalha aqui. E o Open Space, sim, você pode ter a experiência do jogo antigo hoje em dia. E eu vou falar pra vocês, galera. Esse jogo, ele tem uma vibe específica que poucos outros jogos de tiro tem. De que, geralmente, eu não sei aqui no do Roblox, mas... No Ace of Spades original, a galera ficava horas as mesmas partidas. Porque a ideia é que a gente tem uma... Na nossa base, nós temos uma bandeira. E o time que roubar a bandeira do outro primeiro, ganha. E levar até a bandeira dele, né? E vocês podem ver que o combate é bem doido aqui. As pessoas ficam tendo que se esconder, construir. E jogaram uma... Ah, tá do meu lado! Ui! Mano, morri. Meu Deus do céu. E eu lembro que aconteciam partidas que demoravam muito tempo. A galera construía castelos. O pessoal fazia escavações embaixo da terra pra tentar se... Chegar onde tá os inimigos. E eu sempre gostei muito de usar o rifle, né? Que é meio que a sniper do jogo, de certa forma. Um tiro dela na cabeça mata. A metralhadora é boa, né? A médio alcance. E a 2 é só boa de perto. E essa simplicidade dos tiros, das armas do jogo, faz com que você foque mais em outras coisas dele. Tipo, a construção. Você tá com seus amigos fazendo uma operação especial, escondida. Várias coisas incríveis. E ó, ali já tem uma... Construção inimiga. Ih, vai aparecer alguém ali, galera. Ai, meu Deus. Ele vai aparecer de novo ali. Ele não vai... Ele não vai conseguir... Ele não vai... Nossa! Nossa, eu matei ele e ele me matou, meu. Meu Deus! Que doideira! E olha, eu tô achando bem parecido. A primeira vez que eu tô jogando esse jogo... Ah tá, isso aqui é um amigo. O que esse cara tá fazendo? Ele tá quebrando esse muro todo? Eu quero ajudar ele. Porque, ó, além de você quebrar as coisas, você pode, ó, minerar e também colocar blocos. E eu acho que esse cara tá querendo quebrar tudo isso aqui. E é óbvio que eu vou ajudar ele. Porque eu adorei a ideia... O que é isso, moço? Ué! Ele se matou! Bem, eu vou ajudar ele a quebrar isso aqui. Porque eu quero ver tudo isso aqui caindo dos céus. Não vai se matar, hein? Como é que o cara tem chapéuzinho? Eu não tenho chapéuzinho. Eu quero ir ao meu chapéuzinho. Parece que tem uns cosméticos no jogo pra você usar. Calma, galera. A gente já vai quebrar. É só ter paciência. Peguem suas pás. Uma outra coisa legal desse jogo é que realmente se você atira em um bloco... O bloco perde... Ele leva dano. Então, conforme você faz uma fortificação... E ela começa a levar muito tiro... Ela vai quebrando aos poucos. E são coisas incríveis do Ace of Spades. Que eu gosto muito. E olha lá. Tô quebrando as coisas aqui. Já, já vai cair tudo isso aqui, galera. Quero ver. Eu quero ver a montanha inteira... Desabando. Ó, o cara tá me ajudando. Tá quase, hein? Tá quase. Ai, meu Deus. Eu quero ver isso de longe. Eu quero ver isso de longe. Caiu! Não! Caiu tudo isso... Não deu pra ver nada. Nossa! Tinha alguém... Tinha alguém lá em cima! Meu Deus do céu! Beleza, missão cumprida. Agora nosso amigo de chapéu parte para a próxima vítima. O próximo prédio a ser destruído. Você tá doido? Eu não quero perder meu tempo fazendo isso de novo. Mas foi muito legal. E também, né? Como vocês viram, nós temos granadas. Que são muito incríveis. E eu morri. Porque eu tava jogando granadas felizes. Aliás, deixa eu... Eu queria mudar minha arma. Eu queria mostrar pra vocês as outras armas. Caraca, falou que eu matei alguém, mas... Ah, não. Não matei, não. Era o cara que me matou. E beleza. E uma coisa que tem no jogo do Roblox, que eu achei muito legal, que tem também no original, que é uma coisa muito clássica do original. É essa neblina do jogo. O jogo tem uma neblina que acaba sendo tática pra você, sabe? Tipo, todo mundo tem a mesma neblina. Ele vê o mesmo tipo, o mesmo tanto de distância. E isso é muito bom pra você poder construir suas coisas em paz. E a galera não ficar snipando você de tão longe, sabe? Então, ó. Muita coisa incrível aqui. Já gostei do jogo, galera. Já achei que tá bem digno do jogo original. E eu acho que eu quero... A gente deveria fazer um negócio assim, ó. Como vocês podem ver, a gente consegue escalar o jogo igual o Minecraft. E isso é mais uma das estratégias que você pode ter jogando nele aqui. Cara, eu tenho uma ideia. Ó, eu tô cavando dentro da montanha. E essa montanha, de certa forma, é dos inimigos. Mas eles não sabem que eu tô aqui. Aliás, eu vou me fechar aqui. Tá, eles não vão ver... Assim, tá meio óbvio que tem uma entrada de um túnel ali, porque é azul, né? Só que assim, os caras geralmente não vão cair ali e olhar pra trás. E eu tô dentro da montanha agora. Cavando, fazendo barulho, né? O pessoal consegue saber que eu tô... Consegue me ouvir. Mas o que eu vou fazer? Tá vendo que tem a base deles, a verde, ali na esquerda? Eu vou chegar mais ou menos perpendicular a ela. Aí, temos uma luzinha pra gente usar. Aí, a gente também pode segurar o mouse 2, ó. E cavar de 3 em 3 também, pra gente poder ficar em pé. Tinha esquecido disso. É bem útil isso. Mas tô de boa, na verdade. Eu posso ficar mais agachado. E agora, galera, eu vou começar a cavar pra esquerda até eu sair da montanha. E aí, eu vou ter um lugar pra sniper, galera. Eles nem vão saber de onde eu tô vindo. De onde tá vendo os tiros. Vou tentar fazer isso acontecer, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas esse é o tipo de coisa que eu gostava tanto do Waste of Spades. Ó. Ah, ele me viu. Ele jogou aquela onda aqui? Ele acertou? Ah, não, né? Só que assim, ó. O problema. O cara me viu já agora. Ele me viu e agora ele vai voltar pra me matar. Com certeza. Mas agora imagina que você tá com um grupo de amigos aqui no Jogando. Peraí, ali é a bandeira deles? O que acontece se eu for pra lá? Eu morro se eu caio? Eu acho que sim, né? Aquele cara morreu lá. Amei? Ai, meu Deus. Merda! Caí! Nossa, mas... Se eu tivesse com mais gente, daria muito mais certo. Tá, agora eu só quero entender como é que eu troco minha arma. Tá, tem um negócio de médico aqui. Eu não sei que... Ah, achei. Eu quero usar a metralhadora na próxima, mas... Aí, ó. Tô com a metralhadora agora, galera. Vamos ver como ela é. Eu quero mostrar pra vocês as armas. Eu sempre achei a melhor arma o rifle, mano. Porque você tem a chance de matar alguém de primeira. Mas a metralhadora é boa também. A 12... Não. Não é boa. Mas depende de onde você tá, né? Se você tá perto dos inimigos. Aí. Tem inimigo aqui? Caramba, galera. Vocês tão vendo a batalha como tá sendo? Tá, amigo ali. E esse mapa tá estranho. Ele... Assim, tem vários mapas que podem ser o jogo, sabe? Ó, de longe eu não consigo usar a minha metralhadora. Esse é o problema. Mas, ó. Se eu encontrar alguém por aqui, por exemplo. Logo aqui. Eu vou morrer porque eu não acertei um tiro no cara. Ai, que tristeza. Ok. É... Deixa eu pegar outra arma. Não lembro que botão que eu apertei. Aí. Agora ferrou. Agora eu tô com a 12. Ferrou porque eu não vou conseguir fazer nada com ela. Mas tá aí. Tá aí é uma arma boa pra gente fazer um túnel, né? Porque se alguém chegar no nosso túnel, a gente tá com uma 12, né? Mas, ó. Ela, tipo... Como vocês podem perceber, a 12 é uma merda de longe. Claro, né? Faz sentido. Mas eu acho que de perto ela, obviamente, deve ser bem mais forte. Vale bem mais a pena. Vamos tentar, vai. Acho que na água eu não morro se eu caio de longe, né? E eu tô... E parece que nós temos um ranking no jogo. Eu acho que não tinha... Se eu não me engano, eu não tinha isso no Ace of Spades original. Não lembro, viu? Mas, ó. Que legal. E o nome Ace of Spades, né? As de espadas, o nome do jogo original, né? E eu gostei que os rankings são, tipo... Eles estão nos snipes e nas coisas... Caraca, o cara me deu um tiro na cabeça. Ah, eu não quero mais a 12. Eu quero meu rifle novamente, por favor. Porque agora é a hora de snipar. E mesmo de perto, eu acho que ele é bom também. É só você ter a mira boa. Caramba, eu achei que tinha pegado na cabeça ali. Tá, e tem uma tal de C ali. Vamos ver. Acho que a gente tem que capturar. Porque eu lembro que tinha vários modos de jogo, na verdade. O que eu mais gostava é o de caçar bandeira. Que às vezes virava partidas de horas, assim. Mas, ó. Eu acho que a gente tá capturando a bandeira aqui, não é? Não é isso? E aí, P... P-drop 5 Bueno. Capturamos! E agora? Ai! O cara tava escondido ali, mano! Meu Deus! Que sacanagem, galera! Não, bora voltar lá. Então a gente tá no modo que a gente tem que capturar... É, tá bem ali em cima do mapa, né? Domination. E a gente vai perdendo ou ganhando coisas. E já, já a gente vai perder essa partida. Tem um cara com uma 12 aqui. Ai, merda. Cadê? Ah! Olha só! Só tomando um sol na praia. Bem, já, já vai acabar essa partida. E daí eu quero ver como é que vai ser a próxima. Como é que funciona o começo da partida. E quais são os modos de jogo. Então bora continuar. Matei o Pedroski. Tome! Vamos lá. Bem, eu acho que a gente... O que eu deveria... Olha, tem um túnel aqui. Alguém fez um túnel. Hum. Muito interessante isso aqui. Bora lá, galera. Olha que túnel... Eu me sinto... Na guerra do Vietnã. Nos túneis vietnamitas aqui, mano. Imagina. Bora lá, galera. Bora usar as táticas de guerrilha. Olha, tem uma saída aqui, hein. Certeza que vai estar cheio de inimigo pra gente dar tiro. Ah, eu não acredito que eu não matei ele. Saco! Gente, vai, 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 vai. Tô com pouca vida. Vai, João Gustavo! Vai, João Gustavo! Boa, João Gustavo! O cara tá com uma 12. Ele me matou com a 12. Eu não acredito. Eu achei que eu ia conseguir. Mas, mas é isso aí. Ok. Tá, tá, tá legal. Vocês estão entendendo por que que eu acho esse jogo tão maneiro ali? Ele é dinâmico, assim. Sei lá. E esse é um jogo que eu quero ainda jogar em live com todos vocês. Eu vou fazer isso. Eu queria mesmo mostrar. E aí, ó. Os verdes ganharam. Provavelmente, em uma das próximas lives eu vou estar jogando esse jogo. E agora... Bora lá. Vamos ver. Agora a gente pode escolher o mapa. O cume. Olha a cidade. Vamos na cidade. Eu lembro que tem uns mapas muito legais. A galera tá voltando no cume porque eu lembro que ele era muito legal mesmo. Ele é tipo uma... É tipo, tem um lugar só pra você ir. Mas eu gostaria de ver a cidade. A cidade deve ser legal. Com prédios e casas. E lá vamos nós, galera. Carregando o mapa. E bora ver como é que é esse novo mapinha aí. Tamo no cume. Cá estamos. E começou a partida. Ela começa, né, com nada construído. É só o mapa mesmo. E esse aqui é um mapa de rei da colina. Tem só um lugar pra gente dominar. Que é bem aquele ali. Vai ser um caos. Eu vou pegar minha granadinha aqui. Temos um minuto pra se preparar. A gente pode construir? Cara, vamos já preparar um bunker aqui pra nós. Isso é uma parte muito legal desse jogo. Criar as fortificações. Eu lembro que tinha partidas que... Eu ficava com a galera só construindo. No começo, ó. Fazendo o muro. Reforçando ele. Pra gente não ter problemas com granadas e tal. Ó, faz uma escada. E dá pra mudar... Dá pra fazer várias cores, né? Como vocês podem ver ali. Não sei como é que muda a cor. Mas... De qualquer forma. Já vai começar. Pegarei minhas granadas. Já vou ficar... Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ó, aqui é um bom lugar pra eu ficar, galera. Todos preparados. Veio... Time azul. Time azul preparado. Está preparado? Olha, está preparado. Todo mundo preparado? Estão preparados. Então, bora lá, galera. 10 segundos pra abrir. E começar. Eu acho que a galera já vai se jogar ali no meio. E eles vão dar de cara com a minha granada. 2, 1. Vai! 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 Joguei minha granada ali. Quase que... Nossa! Consegui matar alguém ali. Uh! É isso aí! Bem, eu estou de sniper, né? Entre aspas. Então, não vou me jogar ali no meio. Mas eu acho que eu vou ficar atrás desse murinho aqui, ó. Protegendo meus amigos. Massa! Vamos lá, galera. Nossa, estão me atirando. Me viram. Caramba, mano. O time verde. Meu Deus. Eu lembro que tinha muitas fanartes desse jogo. De tipo, qual time você é, tá ligado? Aí tinha uma galera que era muito fiel a um time específico. E daí eles faziam uns desenhinhos de cada time. Era muito maneiro. Que legal que tem no Roblox isso. E está muito bem feito. Está muito bom esse jogo. Olha lá! Que safado! Ele está ali em cima. Eles subiram nas montanhas. Meu, dá para fazer isso, né? Eu vou fazer isso agora. É assim, você tem o limite de quantos blocos colocar. Nossa, olha aqui. Ai, galera. Eu acho que vai estar cheio de inimigos aqui. Preciso tomar cuidado. Ó. Saco! Ai, meu Deus. Esse recarregamento. Bem, mas olha a posição de vantagem que a gente tem aqui. Então a guerra vai começar a vir pelas partes de cima também. Eu acho que quanto mais de longe a gente está, menos dano nosso tiro dá, galera. Ha! Está de metralhadora. Quase morrendo. Ai, o outro veio do meu lado. Meu Deus do céu, mano. É difícil essa batalha, galera. Não é fácil, mas a gente está ganhando. E se a gente conseguir, o tempo que a gente fica dominando, a gente ganha, vai diminuindo um timer ali em cima. O primeiro time que chega a zero, ganha. Então, assim, a gente está garantindo que a gente está ganhando. Mas a qualquer momento pode vir uma reviravolta, alguma estratégia doida dos inimigos. Lembrando que o mapa inteiro pode ser quebrado e cavado e construído também. Nossa, como é bom matar a galera nesse jogo. Faz um barulhinho, tipo, gostoso. Olha, eles estão se aproximando. Caramba! Olha, talvez a gente já vai perder a nossa liderança ali. Caramba! Deixa eu tentar um pouco com a metralhadora, vai. Ainda não entendi que botão que é. Y, U... Caraca, eu posso olhar para a minha arma? Beleza. Olha, o M tira... Tira todo... Ah, é Z, galera. Fica a dica aí, ó. Z para você mudar a tua classe. Não é bem classe, é a arma que você vai estar usando. Não muda quase nada ali. E, pelo jeito, também esse jogo tem, tipo, algumas coisas cosméticas que você vai ganhando também. Que eu estou vendo gente com roupas diferentes, né? Como vocês podem ver ali. Opa! Bora, 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 bora. Bem, eu tenho que ficar um pouco mais próximo dessa vez. E, olha, parece que tem uma galerona aqui construindo. A gente está fazendo uma base subterrânea. Que demais! Base subterrânea, gostei. A gente está... Nossa! O cara está ali em cima e jogou uma granada bem na gente. Galera, eu ganho a granada. Caraca, tinha um inimigo aqui, mano. Você viu? O cara estava aqui embaixo. Eu caí sem querer onde ele estava. Tá, está perigoso esse lugar, mano. Os inimigos estão vindo por baixo, galera. Os inimigos estão vindo por baixo. Ai, meu Deus, gente. Quase que eu morro. Nossa senhora, eu estou com 5 de vida. Caraca, olha essa guerra que está acontecendo aqui, galera. Olha, tem um carinha ali. Meu Deus! Acabou a minha granada. Nossa! Nossa! Meu Deus, está complicada a situação aqui, gente. Nossa! Cara, que jogo incrível. Bem, galera, esse é Armas de Solitário, ou Arms of Solitaire, Waste of Spades do Roblox. E eu acho que deu para mostrar bem nesse vídeo por que esse jogo é tão incrível. E ele faz jus mesmo ao jogo original. É muito massa. Vale muito a pena vir jogar com seus amigos, fazer um time de operações especiais para fazer as coisas junto. É muito maneiro. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Fala... 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 Fala...